Oh my god Até... Já falou pro Diego Otz aqui, ó Diego Otz, viu? Agora de pouco eu acabei de falar pra ele Aqui Conversa SimStars Olha que eu cheguei, ele falou boa Esse cara tá Suado, véi Só falta pra você Nossa, vocês podem... Pode falar que não acredita Que até semana passada eu tirava 250 carros Não, 263 Meu record é 273 Nem joga a música, véi Mano, nem joga essa música Não, véi Tem que tirar o meu Morikard Morikard nervoso Nossa, que que tem o Morikard com isso? 5 estradas é o way, véi Segundo do controle Puta que pariu Bom, eu acho que eu sou o segundo do controle Então tá, mesmo assim Falou, véi, não dá pra acreditar Falou